Edson, vamos entrar numa das suas especialidades agora que é o caso Varginha inclusive nós temos muitos vídeos aqui no canal falando a respeito e inclusive outros fólogos estiveram presentes aqui comigo debatendo a respeito do caso e você esteve ativamente ali vamos começar, eu gostaria que você contasse pra gente pra gente abrir esse debate que eu tenho certeza vai ser muito rico com a sua experiência no caso como era o clima naquele dia que vocês chegaram ali? O clima era estranho, porque as pessoas não queriam falar então parecia que já tinha tido alguma orientação militar em cima principalmente nos órgãos militares que ficavam negando polícia militar negando bombeiro negando e em contrapartida o exército o pessoal do hospital mas em contrapartida você tinha civis vários deles que tinham visto essas operações operação de captura pelos bombeiros operação de captura pelo exército lá de três corações da ESA escola de sargento das armas então assim quando a gente foi pra lá inclusive eu lembro que a gente tava eu Claudir Covo tava os irmãos Mundini também a gente foi no lugar do barranco onde tinha sido capturado uma das criaturas pelo corpo de bombeiros e a gente percebeu que quando a gente parou o carro logo um pouquinho na frente parou um outro carro com uma placa lá que não tinha nada a ver e aí ficaram os caras meio é típico militar sabe a paisana e ficou ali e tal olhando aí eu dei um toque no Claudio pro Birajara também eles acharam estranho a gente fotografou as placas os carros os caras ficaram ali não saíram de dentro do carro ficaram espreitando tipo a gente chegou a ver esses carros aí em outros lugares também que a gente ficava andando então parecia que eles estavam ali meio que monitorando os nossos passos também né em termos de investigação e você não vai fazer isso se o caso não foi autêntico se não acontecer alguma coisa não tem por que ficar colocando pessoas ali monitorando é pessoas monitorando também eu lembro que os irmãos Mondini eles moravam lá em Sumaré né começaram a fazer a investigação depois que a criatura foi migrada lá para a Unicamp né eles pegaram duas criaturas uma viva e uma morta levaram para a Unicamp e aí os irmãos Mondini Eduardo Oswaldo Mondini começaram a fazer as pesquisas lá eles tinham bastante conhecimento colegas pessoas que trabalhavam lá na Unicamp no cemitério dos Amarais também fizeram algumas investigações lá e aí teve um certo momento que um cara branco de olho claro mas se olhar assim você fala o cara é militar né mas ele veio e falou que trabalhava numa firma tal que gostava de ufologia e se aproximou alugou a casa do lado da casa dos irmãos de um dos irmãos Mondini e ficou ali se aproximou do grupo deles passando algumas informações meias verdades meias mentiras do caso Varginha talvez até para se aproximar quando a gente desconfiou que poderia ser um espião alguma alguma pessoa ali monitorando porque começou daqueles pique no telefone né dos irmãos Mondini né como se tivesse grampeado aí eu falei assim ó faz o seguinte falei para o Oswaldo Eduardo pega esse cara já que ele disse que viu o OVNI que parece que tinha gente pega ele faz ele preencher um relatório do CPEX aí tira a foto dele e tudo e pega todos os dados onde que ele trabalha quem é como que é tudo pega tudo aí eles fizeram lá preencher um relatório botou um nomezinho onde trabalha tudo contou o caso tirou a foto aí eu falei agora me passa esse material porque a empresa era em São Paulo se não me falha a memória que eu vou checar isso e aí eu chequei junto ao RH essa pessoa falou não nunca teve ninguém com esse nome essa pessoa não conheceu nunca trabalhou aqui aí caiu a ficha aí a gente fez o seguinte tentamos descobrir pra quem o proprietário daquele imóvel tinha alugado mas o cara não quis falar falaram que era sigilo e não podia aí a única coisa que a gente pôde fazer é fazer o seguinte chega no cara e abre o jogo fala ó a casa caiu a gente sabe que você tá aqui espionando a gente tudo e aí sabe o que aconteceu a casa caiu pro cara também no dia seguinte ele tinha saído da casa e nunca mais apareceu então tinha essas coisas ameaça por telefone telefone grampeado eu tive também o Pacatini só no começo do do caso tudo ele recebeu umas 15 ligação de ameaça Birajara também sabe Smodini então o negócio era tenso na época de Varginha porque a gente teve contato com os militares que participaram de algumas coisas e os caras vazaram né simplesmente falaram frango e